O caminho dos prazeres da carne, aparentemente, parece ser bom, mas o teu fim é a morte espiritual, entenda uma coisa, nessa tarde, meu irmão, meu irmão, Jesus Cristo, Ele se faz presente aqui, para trazer um avivamento no teu casamento, nessa tarde, Jesus Cristo, Ele se faz presente aqui, para renovar, para restaurar a tua família, nessa tarde, Jesus Cristo, Ele se faz presente aqui, para operar um milagre na tua vida, para te libertar das drogas, para te libertar da bebida, para te libertar do prazer do mundo, entenda uma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui, então, em nome de Jesus, rasga os vossos corações, tem muita gente por aí, que rasga a camisa, rasga a calça, rasga a saia, chega até rasgar o cabelo, mas tu rasga o coração, para de hipocrisia, rasga os vossos corações, porque nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar no teu casamento, Ele quer entrar na tua mocidade, Ele quer entrar na tua mais má adolescência, o próprio Jesus anunciou, eis que estou à porta e papo, eis que estou à porta e papo, se tu abrir, entrarei, serei arei, eu contigo e tu comigo, vai entender o homem moderno, vai entender o homem do século XXI, abre a porta do coração, para um cantor sertanejo, mas não abre a porta do coração, para Jesus, abre a porta do coração, para um time de futebol, mas não abre a porta do coração, para Jesus, abre a porta do coração, para um ator, para uma atriz, da novela das nove, mas não abre a porta do coração, para Jesus, abre a porta do coração, para um funkeiro, mas não abre a porta do coração, para Jesus, aí depois tem a cara de pau, tem hipocrisia, se questionar Deus, por que que meu casamento está assim, por que que a minha família está assim, por que que a minha área sentimental está assim, Por que que a minha adolescência está assim Por que que a minha mocidade está assim Eu não consigo vencer o pecado Eu não consigo vencer o mundo Eu não consigo vencer os prazeres da carne Entenda uma coisa, meu irmão Rasga o teu coração nessa tarde Porque Jesus Cristo Ele deixou bem claro Aonde estiver, dois ou três Dois ou três Reunido em meu nome Aí eu estarei nessa tarde Ele se faz presente aqui Para operar o milagre Na tua vida Glória a Deus A oportunidade agora Meu irmão, minha irmã O privilégio de Jesus Cristo Ele está lidando nessa tarde É por isso que o profeta Isaías O profeta messiânico Anuncia Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Quantas pessoas se encontram Sete palmos debaixo da terra Queriam estar aqui nessa feira Comprando um alimento Comprando uma vestimenta E não estão, meu irmão Quantas pessoas Que se encontram Sete palmos debaixo da terra Queriam ouvir essa palavra de fé Queriam ouvir essa palavra de esperança E não se encontram aqui As drogas, as bebidas Os prazeres da carne E consumiam E destruíram É por isso que o próprio Deus É por isso que o próprio Deus Que fez os céus e a terra Enviou teu filho amado Jesus Cristo Ali na cruz do provário É por isso que o próprio Deus No livro de Oseias Capítulo 4 Versículo 6 Anuncia O meu povo foi destruído Porque lhe faltou conhecimento O meu povo foi destruído Porque lhe faltou conhecimento Que conhecimento é esse, pregador? É o conhecimento da novela das nove? Não Que conhecimento é esse que faltou, pregador? Foi o conhecimento, pregador, pregador Do cantor sertanejo? Não Foi o conhecimento do ator, da atriz Do time de futebol Ah, 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 ah Faltou conhecimento Das escrituras sagradas Que tá dando poeira na tua gaveta Faltou conhecimento No salmo 91 Que tá quase dando Peia de aranha No teu carro Na tua estante Entenda uma coisa Jesus Cristo Meu irmão, minha irmã No evangelho de João Capítulo 8 Versículo 32 Anuncia E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Nessa tarde A verdade Ela se faz presente aqui Para operar um milagre na tua vida Nessa tarde A verdade Se faz presente aqui Para operar um milagre No teu casamento Nessa tarde A verdade Se faz presente aqui Para te libertar das drogas Para te libertar da bebida Para te libertar dos preseiros do mundo Para te libertar, meu irmão Dos preseiros da carne Nessa tarde A verdade Se faz presente aqui Para te libertar Das cargas do adversário Porque o próprio Jesus No evangelho de João Capítulo 10 Versículo 10 Anuncia O inimigo Não vem senão matar Ou vai destruir O inimigo Não vem senão matar Ou vai destruir A oportunidade agora O privilégio Jesus Cristo Ele está lidando nessa tarde Então em nome de Jesus Agaia essa oportunidade Toma atitude Dá o passo E entrega o teu caminho O Senhor Qual é o caminho Que você está trilhando Nessa tarde Você pode enganar o teu pai Você pode enganar teu esposo Você pode enganar tua esposa Você pode enganar Um comedor de arroz e feijão Mas Jesus Mas não Você não engana não A palavra do Senhor Nos diz Que Jesus Cristo Ele está com teus olhos Como chama de fogo Contempando Cada caminhar Cada passo seu Cada obra sua Ah meu irmão Convertei-nos Dos vossos maus caminhos Para que Deus Venha operar o milagre Em vossas vidas Convertei-nos Dos vossos maus caminhos Para que Deus Venha operar o milagre Na tua vida A tua vida Se encontra Em uma miséria espiritual O teu casamento Se encontra Batalha em cima de batalha Sem vencer Sem conquistar A tua vida sentimental Se encontra É um caos Mas entenda uma coisa Nessa tarde Nessa tarde Jesus Cristo Ele se faz presente aqui Para renovar A tua esperança Nessa tarde Jesus Cristo Ele se faz presente aqui Para restaurar A tua fé Aqueles que crerem Os sinais seguirão Aqueles que crerem Não precisa Deu lá em Santa Catarina Não precisa Deu lá em Salvador Ah ah Os sinais seguirão Aqueles que crerem Meu irmão Se eu crer Que agora Nessa feira de Timote O milagre Vai acontecer Na minha vida Se eu crer Que nessa tarde Na feira de Timote Vai haver A restituição A restauração De casamentos Se você crer Que nessa tarde Meu irmão Mãe irmã Aqui na feira de Timote Jesus Cristo Ele vai te libertar Das drogas Jesus Cristo Ele vai te libertar Do álcool Assim como me libertou Se você crer Que nessa tarde O milagre O impossível Você vai desfrutar Se você crer Aqui nessa tarde Você Meu irmão Vai sair da feira De Timote De uma forma diferente Que você entrou Aqui nessa feira Você entrou Aqui nessa feira Triburado Você entrou Aqui nessa feira Angustiado Tanta decepção Tanta derrota Tanto ilusão Tanto engano Você está vivenciando Nesses últimos tempos Mas entenda uma coisa Nessa tarde Jesus Cristo Ele veio até o encontro Nessa tarde Jesus Cristo Ele veio até o encontro Para te libertar Para te restaurar É por isso que o próprio Jesus Meu irmão Mãe irmã No evangelho de João Capítulo 8 Versículo 36 Nos deixa bem caro Se pôs o filho do homem Eu vou se libertar Verdadeiramente Sereis livre Se pôs o filho do homem Eu vou se libertar Verdadeiramente Sereis livre E nessa tarde Ele se faz o convite Vinde a mim Todos Todos Os que estáis cansados E oprimido E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Vinde a mim Todos Os que estáis cansados E oprimido E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Nessa tarde Jesus Cristo Ele quer mudar tua história Nessa tarde Jesus Cristo Ele quer transformar O teu casamento Nessa tarde Jesus Cristo Ele quer restaurar A tua família Nessa tarde Jesus Cristo Ele quer renovar Tuas forças Jovem Nessa tarde Jesus Cristo Ele quer renovar Tua esperança Adolescente Então em nome de Jesus Aproveita a oportunidade O privilégio Jesus Cristo Ele está lidando Nessa tarde Rasgar os nossos corações Porque se você Rasgar os nossos corações O Espírito Santo De Deus Vai entrar Vai inundar Tua vida E no nome do Senhor Jesus Cristo A palavra vai produzir fruto No teu casamento A palavra vai produzir fruto Na tua mocidade Na tua adolescência Mas o que Deus Já quer detirir Essa tarde Começa a exercitar Fé Começa a crer Porque a palavra Do Senhor nos diz Que os sinais Seguirão Aqueles que crerem Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Meu irmão Ao que crer O possível É eu e você Meu irmão Que faz O possível É eu e você Como assim Pregador O possível Meu irmão É eu e você Plantar o milho Colher o milho Fazer o fubá E fazer o angu Agora o impossível Deus vai mandar a chuva Para você ter Uma boa colheita Mas só que Há pessoas Que quer que Deus Faz tudo Envie um anjo Para plantar o milho Envie um anjo Para colher o milho Envie um anjo Para fazer o fubá Envie um anjo Para fazer o angu É E quer que Deus Envie um anjo Para fazer o angu E colocar na boquinha Dela ainda Colocar na boquinha Dela ainda É Quer que Deus Faz tudo Se você estiver Dessa forma Meu irmão Achando que você Vai conquistar algo Da parte de Deus Pode tirar o teu cavalinho Da chuva Se você está Esperando desse jeito A tua bunda Vai dar calo E não vai acontecer nada Porque Entenda uma coisa O possível a mim O impossível a mim O possível a você Meu irmão Eu e você Temos que fazer O impossível Somente Deus faz A palavra do Senhor Nos diz O sábio Salomão Em igreja e arte Capítulo 11 Versículo 1 e 2 Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias Certamente o achará Enquanto o mal vier sobre a terra Repartam com sete E até mesmo com oito O pão vivo que desceu do céu Está sendo lançado Aqui nessa feira Nessa tarde O pão vivo que desceu do céu Que fortalece o teu casamento espiritual Que fortalece a tua vida espiritual Está sendo lançado Aqui nessa tarde O pão vivo que desceu do céu Que liberta Que restaura Que fortalece Que restitui Ele está sendo lançado Aqui nessa tarde Em multidões Milhares e milhares A palavra do Senhor nos diz Moimão Moimão Que a palavra do Senhor Jesus Cristo Ela jamais voltará vazia Passará céus e terra Mas a palavra do Senhor Não há de passar Então em nome de Jesus Agarre essa oportunidade Em nome de Jesus A oportunidade agora O privilégio de Jesus Cristo Ele está lhe dando Para libertar Para instituir teu casamento Para trazer o avivamento espiritual Moimão Moimão Através do Espírito Santo Na tua família A oportunidade agora O privilégio de Jesus Cristo Ele está lhe dando Na tua vida Nessa tarde